Salve rapaziada, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje faremos um treino com as três principais movimentações do Steph Curry. E pra ajudar a gente nesse treino, mais uma vez, conta aqui com o meu mano Wesley. E aí mano, que bom? É sensação. É nóis. E meu manual aqui. Obrigado. Tudo bom, mano? Tamo junto, cara. Obrigado. O basquete é um esporte muito dinâmico, que faz a todo tempo o jogador estar se movimentando. E possui regras que forçam essa movimentação constante, como por exemplo, a regra de tempo e a regra de posse de bola. E mesmo se você jogar num racha onde não conta o tempo, saber se movimentar com a bola e sem ela é fundamental. O vídeo de hoje vai ajudar você que está começando agora no basquete e sempre fica perdido nos rachas, correndo pra um lado e pro outro, esperando a bola chegar em você. E quando chega, você não sabe muito bem o que fazer com ela. E se você joga há algum tempo, esse vídeo será um divisor de águas, pra que você dê o próximo passo. E por que eu falo isso? Se você já viu os highlights do Steph Curry, já deve ter notado que em algum dos seus lances, ele passa a bola, dá uma volta na quadra, recebe um ou dois corta-luz e pega a bola bem equilibrado. E por ser letal na linha de três e ter um dos melhores controles de bola e finalização, força seu marcador, que chega atrasado por ter esbarrado no corta-luz, a ter reações exageradas, caindo facilmente em suas pintas de arremesso e pintas de corte. E assim, quem eu marca sempre perde o tempo de dar o toco, roubar a bola e muitas vezes vira vítima em suas mãos. Agora vamos mostrar as três principais movimentações do Steph Curry depois da vinheta. O primeiro exercício é o pick and roll, ou o nosso famoso corta-luz. E pra que ele seja bem executado, tanto quem pede quanto quem faz, tem que ter uma boa leitura do jogo, pra saber qual o melhor momento de usá-lo. Faremos agora a primeira variação do corta-luz, onde eu serei o marcador, o Wesley e o Al serão do mesmo time. Ele fará o corte em mim, vai ficar livre pra arremessar. A gente vai demonstrar isso na prática. Vamos começar? E qual é a dica pra que esse exercício seja bem executado? Quem for fazer o corta, quando for fazer, não faça muito próximo do jogador. Ainda mais que você vem em movimento, se você encostar, pode ser considerado corta-andando. Então faça do lado, pra que eu esbarre em você, ou seja, no corta-luz. E quem vai receber o corta, pode vir? Quem vai receber, faça rente, pra que não dê espaço, não faça muito longe, pra que não dê tempo de eu acompanhar fora do corta-luz. Beleza? Então, essas são as dicas da primeira variação. E eu fiz o número 2, e vai pro vídeo assim mesmo. Faremos agora a segunda variação do corta-luz. Essa é a mais clássica, que é o famoso pick and roll, né? Que seria bater e correr. Qual vai receber o bloqueio? Vai pintar um arremesso e vai passar a bola livremente pro Wesley, que seria o pivô. No caso, a gente tá simulando uma situação entre um armador e um pivô. Beleza? Vamos lá demonstrar na prática. Recebeu o corta. Totalmente livre. Qual é a dica pra esse exercício? Veja como os marcadores vão reagir ao receber o corta. Se eles vão acompanhar o armador, ou deixar o pivô livre, ou errar a troca na marcação. Evite usar sempre a mesma variação. Vá mudando ao longo do jogo, para tornar mais imprevisível sua movimentação. A terceira variação do corta-luz, ela não é muito utilizada, porém ela é muito eficiente se tiver uma boa leitura de jogo. A gente vai demonstrar aqui na prática. Dessa vez a gente vai inverter os papéis, ou seja, o armador que vai passar a bola e o pivô é que vai finalizar. Ô louco! E lembrando, que nem eu falei no começo do vídeo, é para o marcador chegar atrasado. Tipo, não é para você também arremessar totalmente livre, porque você não pode contar com isso, né? É para ele chegar um pouquinho atrasado, aquele pouquinho atrasado garante o seu arremesso. Agora, você lembra que eu estava falando sobre, por exemplo, reações exageradas? Aí você toca para o Wesley, atrás. E eu venho que nem um louco, ele faz só isso aqui, ó. Verdade. Tenta fazer isso aqui só para... Na hora que eu for, você só dá um... Um topozinho para o lado. Vamos para a caô. O próximo exercício que faremos agora é chamado de backcut. O backcut, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, pelo menos eu não vi nenhum vídeo falando sobre ele. Então, por esse motivo, já deixa o like aqui no canal. O backcut nada mais é do que você tomar espaço na frente do seu marcador e deixar ele de costas para você, enquanto você finaliza. Eu vou colocar um lance do Steph Curry que lustre um pouquinho melhor e logo em seguida a gente já vai começar o treino. O backcut é uma jogada muito interessante para ser jogado no 3x3. Isso porque a gente geralmente se movimenta em formação triângulo. E aqui na lateral, é muito mais fácil de fazer o backdoor. A gente vai demonstrar aqui na prática. Eu vou ser novamente o marcador e o Wesley vai fazer. Antes de começar, qual é a ideia? Se aproxima do marcador, mas não finja que já vai começar a fazer o movimento. Do nada, você vai, toma a frente, pede a bola e finaliza. Aqui, jogada normal. Tomou a frente. O fator surpresa é o que determina o sucesso dessa jogada. A gente vai demonstrar aqui agora que mesmo o jogador mais baixo pode tomar vantagem dessa situação. Agora eu que vou ser o jogador. Estou aqui na situação de jogo. Não, você não sabe o que está fazendo. Eu estou te marcando. Que marcação é essa? Você não está tão perigoso assim não. Estou aqui, estou meio à frente. Teve um retardozinho, mas beleza. Então situação de jogo. Estou recebendo aqui a marcação. Nenhum momento eu estou indicando que vou fazer o corte. Só estou recebendo. Do nada, eu tomo a frente. E finalizo. Não sei por que. Não bate o vídeo. Outra movimentação muito usada pelo Steph Curry é o backdoor. Que nada mais é do que você induzir o jogador a ir para frente. Você faz uma finta e corta ele para o fundo da quadra já pedindo a bola. Esse é um detalhe que você também tem que fazer no backcut. Na hora que você cortar o seu marcador, você já tem que pedir a bola para indicar para o armador que você quer receber. Senão ele vai achar que pode ser uma movimentação normal ali do jogo. Beleza? A gente vai demonstrar agora na prática como funciona. Eu mais uma vez serei o marcador. Então como eu falei, ele vai induzir a jogada a ir para frente. Eu vou acompanhar ele aqui. Não precisa correndo, não precisa ser nada do tipo. Beleza? Na hora que ele chegar aqui, ele vai fazer uma finta. E já vai pedir a bola para finalizar. O grande segredo da jogada é o quê? A finta e o corte rápido pedindo a bola para o fundo da cesta. A gente vai repetir algumas vezes para vocês entenderem o movimento. Beleza? Vamos lá. Eu não quero isso aí não, rapaz. Isso aqui é puramente atuação. Eu sabia para onde ele ia. Você vê que funciona. Olha, que desgraçado. Eu queria te dar um toco agora. Pode soltar. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um treino que acontece aqui na Vila. Hoje fizemos as principais manobras de movimentação do Steph Curry. Como eu destaquei, é muito usada por ele. Porém, isso faz parte dos fundamentos do basquete. São jogadas até que simples, porém muito eficazes. Que são usadas desde os jogadores amadores a profissionais. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe um like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube entende que gostou do nosso conteúdo e compartilha com mais fãs do basquete. Compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar a gente a bater a nossa meta de mil inscritos até o final do ano. Siga a gente também nas nossas redes sociais, onde a gente posta bastante conteúdo de basquete. Desde notícias, memes, jogadas, entre outras coisas. Demorou? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez aqui. Só agradeço por ajudar no treino. Agradeço o convite. Valeu, mano. Obrigadão mesmo. Obrigado, cara. E nos vemos numa próxima. Falou, rapaziada. Falou. Ainda bem que eu me abaixei. Aê. E aí? E aí? E aí? E aí?